Ela senta, ela senta, ela grita, ela vira de costa Ô novinha safadinha pode começar a sentar, tentar, 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 tentar Pode, pode começar a sentar, tentar, 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 tentar Pois senta, senta, venta, 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 venta Pois senta, senta, venta, 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 senta, vai no show Ela, vela, 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 vai até o show Entra, venta, venta, vai no show Entra, venta, venta, vai no show Entra, venta, venta, vai no show PANELFINHA, 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 PANELFINHA Ô novinha, safadinha, pode começar a sentar, tenta, 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 pode começar a sentar, tenta, tenta, tenta Oi venta, senta, venta, 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 vai no show Ela, vela, 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 vai até o show Pra novinha, pra novinha Bem novinha, bem novinha O sapatinho, 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 sapatinho Tchau, 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 tchau